Queremos, primeiramente, continuar com o nosso bom jogo. Temos a nossa meta, que é ultrapassar a fase de grupo. Vamos tentar fazer isso. Obviamente que respeitamos o Moçambique. Eu acho também que é uma boa oportunidade de dois países de língua oficial portuguesa de dignificar a língua portuguesa como um bom jogo e que o futebol seja bem representado, nesse caso, por esses dois países que falam a língua portuguesa. Obrigado. Roberto, de uma perspectiva de equipe, como vocês ficam motivados e que vocês façam o melhor no campo amanhã no jogo? Eu acho que a melhor motivação é, depois de segurar o primeiro jogo, que sabemos que um segundo jogo no grupo vai nos levar mais do que mais. E essa é uma motivação enorme. É uma motivação de um grupo e chegar em torno de golpes. Eu acho que essa é a motivação para manter essa equipe. Obrigado. Bom dia, jornalista da delusão de Moçambique. Eu gostei de uma vota. Para aquilo que foram os resultados da primeira jornada, podemos assumir um campo verde favorito para este jogo ou é 50-50? Bom dia. Para mim é 50-50. Moçambique também fez um bom jogo. Acho que até últimos minutos tinha condições de vencer a partida. Nós também fizemos um bom jogo, mas sabemos a qualidade do jogo de Moçambique. Fizemos dois jogos. Ultimamente, Moçambique foi empatar a Cabo Verde. Nós ganhamos a Moçambique, mas foram os jogos divididos. Daí que qualquer das equipas tem a oportunidade de vencer o jogo. Queremos, obviamente, vencer o jogo. Vamos tentar fazer com a organização. Mas acho que Moçambique e Cabo Verde tem todas as condições de disputar o jogo e a qualificação até o final. Aqui é o David Inhacengo, olho clínico, jornalista moçambicano. Mister, pronto, posso até estar a ser tendencioso, mas eu quero acreditar que o Mister estudou na profundidade a equipa moçambicana. Eu queria perceber do Mister quais são os atletas que podem retirar o sono e quais são as qualidades que a Sassão de Moçambique tem e que podem criar dano ao Mister. Obrigado. Bom dia. Nós nos preocupamos, obviamente, com a equipa toda. Moçambique tem demonstrado boa organização, tem bons jogadores. Nós fizemos análises, fizemos sempre, como equipa. Queremos abordar o jogo da melhor forma possível. Acho que o Moçambique, tanto na fase defensiva como na fase ofensiva, tem bons argumentos. Daí que fazemos a nossa análise em função da equipa e não dos jogadores individuais. Obviamente que teremos sempre cautelas com alguns jogadores que conhecemos e que sabemos que são perigosos, mas a nossa observação sempre foi e será em função da equipa em si. Moçambique é um jogador. Moçambique é um jogador, sou jornalista da rádio e televisão caverdiana, técnico boiça. É um jogo, um adversário diferente, não é? A Cabo Verde jogou muito bem na primeira jornada. Importa saber, poderá haver alterações nesta segunda partida? E agora também, para Pico, como é que está, digamos, o sentimento dos jogadores, o sentimento dos jogadores nesse momento tão importante? Obrigado. Obrigado. Nós confiamos em todos os jogadores. Não sei se teremos alterações ou não na equipa inicial, mas o importante é que todos estejam prontos para representar da melhor maneira a equipa. Penso também que os nossos atletas que entraram na segunda parte deram demonstração, estão prontos para poderem ajudar a equipa. Daí é que qualquer um que tiver que entrar desde nisso está preparado para jogar. Castro Jorge, Rádio Moçambique. Eu lhe coloco duas questões. A primeira é, tendo em conta a natureza deste torneio, o fato de Cabo Verde, com o empate, poder conseguir a qualificação para a fase seguinte, se isso vai ou não mudar os planos do jogo em função do andamento do mesmo. Primeira. A segunda, como é que pensa abordar este Moçambique, tendo em conta o conhecimento que tem da seleção de Moçambique? Nós vamos, obviamente, jogar para ganhar e para qualificar diretamente. Nós pensamos que neste torneio o importante, principalmente na primeira fase, o importante é poder qualificar o mais rapidamente possível. mas sabemos que para fazer isto temos que jogar para ganhar. A abordagem sempre foi, desde o princípio, poder jogar com todas as equipes de forma positiva, procurando sempre a vitória. Sabemos que só com a vitória poderemos qualificar diretamente, mas com o empate também ainda não da qualificação direta. daí que temos que pensar primeiro em vencer o jogo, também para dar, digamos assim, confiança para a nossa equipe, aos jogadores. Todas as pessoas estão à espera que podemos fazer um bom jogo, daí que vamos, claramente, tentar fazer isso com organização e com qualidade. Sim, o primeiro jogo foi muito difícil, mas é o mesmo para todos os jogadores, e todos os jogadores que isso podem fazer. Então, a recuperação é muito importante para garantir que estamos conseguindo o suficiente, e todos os jogadores, e todos os jogadores que estão indo para nós também. Mas não há um melhor feeling do que ganhar um jogo, então, todos os jogadores que estão ansiosos, e todos os jogadores que estão ansiosos e felizes para ir. Agora, nós sabemos que tivemos que preparar bem para um jogo muito difícil, agora, contra o Mozambique, que começa muito mais tarde no dia, então, será um teste mais difícil de novo. mas não há um teste mais difícil de novo, mas acho que temos que recuperar muito bem, desde o primeiro jogo, o treino foi muito bom, e estamos ansiosos para o jogo de amanhã. Obviamente que um jogo, um jogo daqueles, deixa sempre amostras nos jogadores. Temos alguns jogadores que, não sei, têm pequenas mazelas, mas acho que estarão aptos para o jogo. Temos que ter a humildade de poder respeitar o adversário, nesse caso, o Moçambique. Independentemente do jogo que fizemos com o Ghana, teremos de ter sempre respeito para o nosso adversário, poder fazer as coisas bem feitas, mas respeitando sempre com humildade o nosso adversário, que, nesse caso, é a equipa do Moçambique. O meu nome é Almirio Santos, e estou aqui pelos Jornais Notícias e Desafio de Moçambique. Eu, antes de fazer as duas questões que queria fazer ao Míster, queria primeiro saudar o Míster por nos lembrar esta hermandade toda que existe entre Cabo Verde e Moçambique, sendo que é a língua aqui no Júnior, mais do que a língua aqui no Júnior, já é a cultura e esta amizade toda. A primeira questão que queria fazer ao Míster é, e já falou com o treinador de Moçambique, Chiquinho Conte, com quem, de certeza, tem trocado impressões, mas queria saber se depois de saberem que iam ser adversários, já falou com ele, já trocou impressões. A segunda questão é, queria também saber se esta humildade, este calor, de que maneira que tem afetado os jogadores de Cabo Verde. Obrigado. Bom dia. Sim, tivemos a oportunidade de falar logo depois do primeiro jogo de Moçambique. Tive a oportunidade de felicita-lo pelo resultado. A humildade tem sido um problema, mas já sabíamos de antes que era um problema que iríamos enfrentar. Teremos de ultrapassar isso, e ultrapassar isso com trabalho. Temos trabalhado bem. Esperamos que consigamos no jogo mostrar que estamos preparados. Sei que é difícil para os jogadores, principalmente pelo horário do jogo, mas vamos procurar ter a nossa equipa fresca durante todo o jogo. Eu olho para a sua equipa, vejo que selecionou os jogadores de vários cantos do mundo. É uma equipa verdadeiramente das Nações Unidas, passa a repetição. Como é que olha para essa miscelánea dos jogadores, em termos de origem, na sua equipa? Tem os jogadores que estão nos Estados Unidos, Portugal, por aí além. Como é que olha para essa... Como é que consegue transformar isto numa verdadeira equipa? Nós somos um país da imigração. Estamos por todos os lados. Daí que temos descendentes cabradeanos para todo o lado do mundo. Mas acho que os nossos jogadores também têm feito um trabalho bastante bom. Há muitos jogadores que saíram de Cabo Verde. Há outros que nasceram fora. Mas o mais importante é a coesão do grupo. A alegria que eles têm de representar a bandeira, representar o nosso país. Sinto-me feliz de poder fazer com que esses jogadores que nasceram fora poderem representar e sentir a bandeira e o país. Estamos a fazer com que a nossa equipa seja cada vez mais coesa. Independentemente de onde é que os jogadores possam vir. E estamos satisfeitos com a alegria que temos dentro do nosso grupo. Com a coesão que temos dentro do nosso grupo. Todos eles sintam bastante felizes por representar Cabo Verde. Daí que a nossa felicidade é total. Para nós o importante é a vitória. Também, respondendo a outra pergunta sobre o jogo de Egipto e Gana. Nós nos preocupamos com o nosso jogo. Queremos fazer um bom jogo. Queremos mostrar a nossa performance no primeiro jogo. Buscando a vitória. Nesse momento não interessa fazer muitas contas. Porque as contas normalmente não dão certo. Daí que vamos procurar fazer o nosso jogo. Independentemente daquilo que é o resultado do jogo de Egipto contra Gana. Teremos sempre de jogar para ganhar contra o Moçambique. E teremos de fazê-lo também contra o Egipto. A nossa equipa tem que poder fazer esses jogos. Tem que poder jogar contra essas grandes equipas. Se queremos realmente passar para outro nível, temos de jogar contra as maiores equipas da África. Para ganharmos experiência, ganharmos notariedade e poder um dia estar nessas linhas, digamos assim, linhas da frente das equipas africanas. Estão cabo-verdianos que vieram da Holanda propositadamente para acompanhar a seleção de cabo-verde. Aqui na costa de Marfim também tivemos a representante da associação cabo-verdiana. E ela deixou entender que há um grande apoio para a seleção nacional. Cabo-verdianos aqui também, na costa de Marfim. Para essas pessoas que têm demonstrado tanto amor e carinho à seleção, o que é que o técnico Bovista e o jogador Pico teriam a deixar também em termos de algum recado? Pessoas que estão com grande amor para a construção nacional. Ficamos bastante felizes. Tem algumas pessoas, alguns adeptos que vieram da Holanda, também que já fizeram quatro canos. Estão em todas as edições da cano que o cabo-verde participou. Nós temos sorte de poder ter sempre pessoas a nos apoiar, mesmo sendo, às vezes, em países bastante longe. Queríamos agradecer, gravemente agradecer as pessoas que vêm nos apoiar. Temos essa alegria de poder ver nas bancadas, mesmo em termos de convite, tivemos a oportunidade de ver pessoas nas bancadas a nos apoiar com bandeira. Daí que é para agradecer e poder lhe dizer que vamos fazer tudo para que eles sintam alegria, para que fiquem felizes no final do jogo. Uma mensagem para o cabo-verde e para os cabo-verdeanos pode ser em inglês, se quiser. Sim, nós realmente sentimos o apoio de todos os Caverdianos. É um bom sentimento no campo, ver o apoio de todos os sociais e os fãs que assistem os jogos aqui. E nós só esperamos que todos nos apoiarmos de novo. E espero que podemos continuar a celebrar isso juntos. Para o povo Caverdianos ter confiança na equipa, fazer tudo o que nós podemos, para dar alegria, para dar felicidade. Daí que nós temos que fazer um corrente de energia positiva, para poder alcançar aquilo que nos mete nessa primeira fase do grupo, que ultrapassa o grupo.